O Ministério da Saúde promove nesta segunda-feira uma campanha de testagem contra a Covid-19 em Luanda, numa altura em que o país registra mais de 70 mil casos confirmados, dos quais 63.962 recuperados, 1.746 óbitos e 4.515 ativos. Do total de casos confirmados, 16 são da nova variante Omicron, registrada em novembro último na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde considera preocupante esta nova variante, que apresenta sintomas como irritação na garganta, tosse, febres, corrimento nasal, dores nas articulações, dores de cabeça, falta de olfato e, em alguns casos, diarreia. Já temos a variante Omicron no nosso seio. Tão logo foram feitos os primeiros diagnósticos na África Austral, a Angola redobrou as suas medidas de vigilância epidemiológica e laboratorial para o diagnóstico e controle desta variante. Esta variante continua a ser estudada, mas por esta altura sabe-se que, comparativamente, as outras variantes têm uma taxa de transmissibilidade que pode atingir, pode ser três vezes mais que as variantes já conhecidas por nós, a Alfa, a Beta, a Delta. Em declarações à imprensa, no Largo das Escolas, Franco Mofim, da Secretaria do Estado da Saúde, informou que a campanha visa responder ao surto da gripe que Angola enfrenta nos últimos dias. Nós estamos a fazer aqui o teste de antigênio, que estamos a fazer aqui, que detecta doença e não exposição, que é o comum que nós fizemos, que é antigênico. Portanto, quem for detectado aqui, ou é positivo ou negativo, tem doença ou não tem doença. Portanto, é um teste qualificativo, qualifica positivo ou negativo, no entanto, não quantifica. Quantificar, por isso poderia levar, portanto, o caso positivo e ir fazer o RT-PCR, o que nós devemos fazer a posterior. Quem testa aqui positivo, obviamente, ficamos com a sua amostra, encaminhamos ao laboratório para poder realizar o teste que nós chamamos de RT-PCR. No período da manhã, no posto de testagem do Largo das Escolas, segundo Franco Mofinda, testaram 900 pessoas, dentre os quais 208 positivo. Já no Largo da Mutamba, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Manuel Varela, falou da organização, adesão à campanha e resultados dos testes realizados até o momento. Nós começámos às 8 horas e até agora continuamos a ter uma afluência muito grande. Estamos, nesta altura, com mais de 500 pessoas testadas. Nós temos tido, nos últimos tempos, 30% de positividade e aqui também não foge a regra. Este posto é somente hoje e amanhã vamos continuar mais noutras paragens. Vamos testar nos mercados. Aos nossos microfones, populares explicam as razões que os levam aos testes que são gratuitos. É porque é mesmo uma obrigação nossa termos a nossa saúde em dia, a fim de nós nos unirmos com os nossos familiares e não só. Por isso é que eu me senti obrigatório em vir. Não é por questão de ser grátis, é mesmo por questão de ser uma obrigação que nós temos que ter a nossa saúde em dia. As outras pessoas que virem aderir ao teste porque é fácil, é rápido, não custa nada. No quadro da campanha, o Ministério da Saúde instalou postos móveis nos largos das escolas da Mutamba e de fronte ao Hospital Jusina Machel, todos na capital angolana. Paralelamente à testagem voluntária, o processo de imunização à Covid-19, iniciado em março último, prossegue com as vacinas da AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Johnson & Johnson, Pfizer e a Moderna. Dados do Ministério da Saúde, disponibilizados no dia 24 de dezembro, segundo o Jornal de Angola, apontam para 7.598.162 pessoas vacinadas, com uma dose em Angola, correspondente a uma cobertura de 48,19% da população-alvo e 3.871.494 com a dose completa, correspondente a uma cobertura de 24,56%. Assim, Angola administrou até o dia 24 de dezembro um total de 11.170.032 doses da vacina da Covid-19. De recordar que os dois primeiros casos da Covid-19 em Angola foram registados no dia 21 de março de 2020. A Omicron já está em Angola. Ajude a salvar vidas, cumprindo as regras de biossegurança.